Epá, não sei. Só um milagre é que ele conseguia atravessar isto tudo, descalde. O local, até à casa de um menino, tem ideia de quantos quilómetros são? Uns 8 quilómetros ou mais. Não é possível. Não é possível atravessar rio, não é possível atravessar mato, não é possível. Há uma coisa que está mal. Não sei. Por isso, aguarda que eu vos digo. Muito bem, muito obrigada. Fala-se de facto em milagre e quem vem ao terreno também tem essa sensação. Eu vou mostrar aqui um pouco das dificuldades deste terreno, até porque não sabemos se a criança terá ou não atravessado esta ribeira que tem atrás de mim. Eu vou pedir ao Pedro Ramos. É uma missão um pouco complicada. Como podemos ver aqui, já se nota um pouco a altura deste ribeiro. Eu vou tentar descer por aqui, até porque os acessos não são fáceis. Portanto, tendo em conta que estamos a falar de uma criança de 2 anos e meio, este ribeiro está seco, nota-se que está em algumas partes um pouco úmido, mas ao que tudo indica, ontem e anteontem estaria na mesma condição. Embora nós não saibamos se a criança terá ou não atravessado o rio de uma margem para a outra e se há ou não locais onde se podem atravessar com alguma facilidade, digamos assim. O que é certo é que nota-se aqui algumas evidências de que houve aqui buscas neste terreno e eu vou andando um pouco mais à frente, porque é só ali mais à frente que consigo novamente passar para esse lado e é aqui que se põe a principal dúvida. Será que esta criança andou neste terreno com tanta dificuldade de locomoção, tanta dificuldade para uma criança de 2 anos e meio descalça, despida e acabar apenas com umas simples escoriações nas pernas e nos pés? Esta é a principal dúvida. E aqui é o local onde eu hipoteticamente consigo descer e aqui sim provavelmente uma criança de 2 anos e meio também conseguirá descer com um pouco mais de dificuldade. Ainda assim, e para vocês verem que apesar de estar a falar, estou já a sentir-me um pouco ofegante, 8 km por fora, mas 4 km em linha reta para um bebê de 2 anos e meio é bastante. E dizia este senhor que é quase impossível. Só um bocadinho aqui mais à frente, e atenção que este piso, eu estou de botas, ando com alguma facilidade, mas é todo cheio de pedra, a famosa pedra de rio, que pode cortar, pode magoar, pode fazer muito mais do que umas simples escoriações e aqui nota-se que houve alguém que já terá subido por esta zona onde eu estou a subir agora, porque se vê aqui alguma parte do terreno mexida e eu vou subir por aqui para vos mostrar o sítio onde exatamente este pai abraçou o filho. Portanto, aqui notamos que a vegetação está toda remexida, aliás, há muitos altos e baixos, eu peço atenção ao Pedro Ramos, porque não é fácil percorrer este trajeto, porque debaixo deste feno todo existem altos e baixos, buracos, muitas pedras e vou-vos mostrar exatamente o local onde este homem acabou por abraçar o filho 36 horas depois de ter desaparecido, e isto são vários buracos, aliás, eu tenho que olhar muito bem para não meter o pé num buraco mais fundo, aqui junto a estas duas árvores foi então onde esta criança, noa, 36 horas depois, foi precisamente aqui neste local onde abraçou o pai. A foto é bastante elucidativa. Foi neste local, 36 horas depois, finalmente um abraço tão esperado, que todos nós esperávamos que esta criança aparecesse viva, foi hospitalizado, como ouvimos, portanto, este local vai ficar para a história e vai ficar também para a história e da vida de noa, que um dia mais tarde vai poder dizer que, graças a muita sorte, a um milagre, como toda a gente diz, e como o senhor que ouvimos também diz, sobreviveu depois de estar perdido 36 horas neste denso mato, que é daqui até à casa. Bruno, muito obrigada, obrigada também pelo teu trabalho de ontem, por teres estado aí também toda a noite a recolher informações, e um belíssimo trabalho hoje também.